Olá pessoal, eu sou a Cassia do canal Turno Brás Estou hoje aqui na Lu Modas Feminina, na feirinha da Concórdia, tá? Corredor T, box 18 Já vou mostrar o cartãozinho dela pra vocês, ó E já vou pedir pra vocês se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo Que vai tá muito top Eu vou começar já com esse vestido que eu tô usando, ó Depois eu vou tá mostrando a variação de cores dele pra você, tá? Olha que vestido lindo, 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 lindo Olha como ele fica lindo no corpo Olha que peça linda Pra você ver os valores, você vai chamar lá E ela vai passar pra você os valores, tá? E o TED que tá na promoção, pessoal Olha aqui, TED R$130,00 esse modelinho dupla face, tá? Que é aqui, ó Tem variação de cor Olha que cor linda Eu já queria esse aqui, ó Lindo, né? Olha que lindo Olha aqui E o mais longo, que veste até um tamanho plus size Por R$160,00 na promoção E vamos continuar ali, ó Vou vestirulando Olha como ele é lindo Vestido de tule, tá? Olha que peça linda Olha que vestido maravilhoso Vou deixar pra vocês lá no... Então vai ter catálogo, tá? Pra vocês pedirem Continuando com esse vestido aqui, ó Esse já é uma manguinha, ó De manguinha menor, tá? Olha aqui Bojo Decote em V Tem essa pala aqui que deixa a cintura bem marcadinha E fica igual esse daqui que eu tô usando, tá? Olha como ele fica lindo no corpo E olha esse modelo que eu tô usando Que lindo! Olha essa estampa que linda, gente Muito linda Olha aqui no tom de verde Como ele fica lindo também, ó Simplesmente sensacional Manga tule Gente, é muito fresquinho Muito, muito fresquinho Aquele tule de malha, ó Aí tem variação de cor, tá? Dele, ó Tem mais cores ali também disponíveis Vou mostrar esse aqui já, ó Que tá lindo Esse aqui é um conjuntinho, né, Lu? Esse modelinho aqui é um conjunto, né? Esse aqui é Olha aqui, ó Uma saia, ó Com uma blusinha, um cropped, ó Com um bojo também, ó Ele é do tecido de poliamida, tá? Que tecido maravilhoso Tecido poliamida Olha o caimento dessa peça, gente Que lindo! Lindo, lindo, lindo Tem todas as peças no catálogo, né, Lu? Todas as peças tem no catálogo Vou mostrar pra vocês esse modelinho Agora que eu tô babando nele, gente Olha esse vestido Olha bem à frente desse vestido Que lindo Olha que vestido lindo Bojo também, tá? Olha o detalhe aqui, ó A cor estampada muito linda Uma cor atual E olha ele atrás, gente Olha ele atrás Que lindo Olha o detalhe desse vestido Que lindo Simplesmente maravilhoso O modelo também é que eu tô babando, ó Olha que modelinho lindo Olha isso aqui Olha que peça linda Acabamento perfeito Olha que vestido lindo Lindo, lindo, lindo Olha esse outro modelo, pessoal Olha que lindo Modelo super diferente, tá? Uma peça bem atual, ó Olha que lindo esse modelo Tá? Tem todas as peças no catálogo Olha isso aqui É um chamise, ó Olha aqui É um chamise, ó Manga longa, ó Olha que lindo também Gente, é uma loja lotada de vestido Olha esse outro modelo Que lindo Olha aqui Olha fio de nurex, ó Esse modelinho Olha que lindo Gente, esses modelos que eu tô mostrando pra vocês Todos tem no catálogo, tá? Olha aqui Que modelo maravilhoso Gente, é uma infinidade de modelos de vestido Olha esse outro modelo também Todos com bojo, tá? Olha esse Já vai dando print aí, ó Olha que peça linda Gente, muitos vestidos Um mais lindo que o outro Ela também trabalha com trijunto, tá? Com aquele modelinho que tá lá na Que tá na manequim Olha como fica lindo Outro modelinho, ó Esse conjunto aqui, ó Duas peças Com bojo É um cropped, ó E olha o detalhe aqui, ó Mostrar o detalhe aqui pra vocês, ó Olha o forro dele É um shortinho Olha que lindo Deixa eu confirmar pra vocês Ó É um shortinho mesmo Tá por baixo E fica lindo, ó Olha aqui Que lindo Que peça linda A gente tá na Lumoda, tá? Nós estamos aqui na Lumoda É Rua do Gasômetro 873 É Corredor Laranja T Box 18 Ó, já dá o print no cartão E olha aqui Eu vou mostrar pra vocês Como fica no manequim as peças, ó Trijunto Olha isso Com short saia Olha aquele outro modelinho De macacão Que lindo O trijunto no preto também Que maravilhoso Olha esse modelo que lindo Foi aquele que eu gostei, ó Maravilhoso Entule Uma peça mais linda Que a outra Todos os modelos Eu mostrei pra você Agora estou mostrando Como fica no manequim Como que a peça Fica linda no manequim Tá procurando essa jaquetinha aqui, ó Nós temos ainda Algumas opções de Cores, tá? Valor dela Você vai chamar lá A Lu vai enviar pra vocês O valor Catálogo Tudinho Na descrição do vídeo Vocês vão clicar Vai estar tudo disponível Pra vocês Ó A Lu faz Correio E Excursão Pagamento Pix E transferência bancária Somente, tá? Pra envio Seis pecinhas Você pode estar misturando Pessoal Comprando Um vestido Um conjunto Um TED Um conjuntinho Uma peça dessa, ó Seis pecinhas Ela já envia pra vocês Lembrando Novamente Que a gente Tá na Lu Modas Ó O cartãozinho Dela, ó Peças maravilhosas Aqui na feirinha Da Concórdia Lembrando Que ela não consegue Atender pelo Instagram Tá? Somente o WhatsApp Tá? Os pedidos São feitos Todo por lá Vai estar tudo Na descrição Do vídeo Corre lá Curtir Comentar Se inscrever No nosso canal Amigo